Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje nós vamos fazer uma blusa, eu vou fazer uma blusa, mas vocês podem continuar e fazer um vestido, tá? Nós vamos precisar do quê? Dois novelos, aproximadamente, eu ainda não sei quantos novelos vão na realidade, mas eu acho que pra blusa dois dá pra vestido, talvez precise de três. Eu vou fazer com essa cor aqui, ó, é um vermelho muito bonito, é um vermelho círculo, a cor é a 3402, tá? O tex dessa linha aqui, da Charme, cadê? Tá aqui, ó. É a 378, o tex dela. A agulha sugerida aqui é a de 2,5 a 3, eu vou usar a minha de 3 milímetros, nós vamos precisar de alguns marcadores e tesoura. Vamos lá, mãos à obra? Então, aqui, gente, a gente começa fazendo, vamos começar aqui. A gente vai fazer a laçadinha inicial. E aqui, pro meu tamanho, eu vou colocar 168 correntinhas. Vocês sempre façam as correntinhas em números pares e sempre múltiplos de 12. No caso, vocês vão contando de 12 em 12. Eu vou fazer aqui pra mim, olha, 168 correntinhas, olha, eu vou fazendo correntinhas e vou contando, tá bom? Então, aqui, eu vou colocar 168 correntinhas. Eu já fiz a minha aqui pra adiantar, ó, já fiz as 168 correntinhas. Agora, aqui, eu coloco minha agulhinha, eu vou puxando ela aqui, ó, pra não dobrar, ó. E aqui, na primeira correntinha que eu comecei, eu vou introduzir a minha agulha. E vou fechar com um baixíssimo. Vocês não esqueçam sempre de olhar aqui, ó, pra ver se você não fica torcida essa correntinha, porque senão não dá certo. Agora, aqui, gente, eu vou subir três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha. No próximo, na próxima correntinha aqui, eu já vou segurando minha linha lá embaixo. Eu vou fazer um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Volto nesse mesmo pontinho aqui, ó. Faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha. Agora, eu venho na próxima correntinha e vou fazer um pontinho alto. Então, aqui, ó, eu fiz um grupinho com quatro pontinhos altos contados com as correntinhas. Fiz um, onde eu subia as quatro correntinhas. Dois, eu fiz no mesmo pontinho. E um terceiro, eu fiz na próxima correntinha. Agora, eu faço duas correntinhas. Vou pular um espacinho. Venho aqui no próximo, ó. Vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Vou pular o meu próximo pontinho, minha próxima correntinha. Venho no outro e faço a mesma coisa que eu fiz no começo, olha. Faço um pontinho alto nessa correntinha. Laçadinha na agulha. Venho pra próxima correntinha, ó. E dentro dessa próxima correntinha, eu vou colocar dois pontos altos. Um. E na mesma, no mesmo lugarzinho, dois. E na próxima correntinha, eu coloco um pontinho alto. Então, eu fiquei aqui com dois grupinhos de quatro pontinhos altos. Separadinhos aqui por uma correntinha. Pulando uma correntinha. Duas correntinhas de espaçamento. Fiz um pontinho baixo. Pulei mais uma correntinha aqui. Fiz duas correntinhas de espaçamento. E fiz mais quatro pontos altos. Esse é o primeiro grupinho. Agora, aqui eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha. Eu vou pular aqui, olha. Um, dois, três. E na quarta correntinha, eu vou fazer novamente o que eu fiz ali. Pulei um pontinho alto nesta correntinha. Na próxima correntinha, dois pontos altos. E na próxima correntinha, um pontinho alto. Faço duas correntinhas. Pulo um pontinho de espaçamento aqui, uma correntinha de espaçamento, venho na próxima. Na próxima, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, laçadinha na agulha. Pulo uma, venho na próxima e faço novamente. Um ponto alto. Na próxima correntinha, dois pontos altos. E na próxima, peraí, na próxima, né? Fá dois. E na próxima correntinha, um pontinho alto. E eu vou fazer isso a volta toda. Sempre fazendo esses grupinhos. Quatro pontos altos, pulo uma correntinha, faço um ponto baixo, pulo uma correntinha e faço mais quatro pontos altos, tá? Pulo quatro, três correntinhas, na quarta, eu volto a fazer novamente esses grupinhos de quatro pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Pessoal, voltando aqui, olha. Nesse espaçamento aqui, entre um grupinho dos quatro e mais quatro unidos aqui pelo pontinho baixo. Aqui, ao invés de colocar três correntinhas, vocês podem colocar duas, se vocês acharem que vai ficar muito largo, tá? Eu achei que a minha ficou meio sobrando, porque eu tô usando a agulha de número de três milímetros. Então, eu diminui pra dois aqui, tá? Duas correntinhas. Do mais é tudo igual, olha. Aqui eu pulo uma correntinha, venha na próxima. Faço um pontinho baixo, duas correntinhas, laçadinha na agulha, pulo uma correntinha, venha na próxima. Quatro pontinhos altos, um na correntinha, dois na mesma correntinha. E um ponto alto na próxima correntinha. Agora, aqui, eu tinha falado de fazer três correntinhas de espaçamento. Se vocês quiserem fazer, ela vai ficar mais larga. Eu resolvi fazer com duas, tá? Aí, eu pulo aqui, uma, duas, três, na quarta correntinha, eu vou fazer novamente os meus bloquinhos, tá? Então, eu só voltei aqui, gente, pra falar isso. Se vocês gostarem, se vocês forem bastante grande na parte de cima aqui, aí, vocês podem fazer com três correntinhas. Se vocês tiverem, assim, normal, faz com duas, tá bom? Então, eu vou continuar a minha aqui, aí, depois eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui no finalzinho, faço duas correntinhas de espaçamento, venho aqui, primeiro, segunda, terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Então, aqui, gente, nessa volta, se você fizer com 168 correntinhas, como eu fiz, então, nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze bloquinhos, tá? Se você fez com 168 correntinhas. Se você quiser fazer maior, você pode fazer com 192 correntinhas, aí você faz um tamanho GG. Se você quiser fazer menor, você pode começar a fazer com 144 correntinhas. Sempre lembrando que as correntinhas têm que ser de 12 em 12, tá bom? Então, aqui, nós vamos subir três correntinhas pra próxima carreirinha, ó. E em cima aqui, ó, de cada pontinho alto que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos por um pontinho alto. Agora, é um pontinho em cima de cada pontinho. Gente, antes de eu continuar com a segunda carreira, ó, eu abri aqui pra vocês, ó, e eu vou mostrar mais ou menos quanto ficou essa abertura aproximadamente. Olha, ela ficou aproximadamente com 38 centímetros, tá? Pra vocês terem uma ideia aí de como que vai ficar em vocês. Mas, assim, a hora que vocês fizerem a correntinha, que vocês fecharem, vocês já colocam assim, vocês, se vocês quiserem fazer mais abertinha, mais caidinha, vocês colocam mais 12 pontos altos, tá bom? Então, aqui, olha, eu fiz um pontinho alto pra cada pontinho da carreira de base. Novamente, duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó, no espacinho das duas correntinhas, vou introduzir a agulha e vou puxar, eu vou fazer um ponto alto inacabado, laçadinha na agulha, venho no outro espacinho de duas correntinhas, faço outro ponto alto e puxo todo mundo junto. Então, eu formei aqui um Vzinho de ponta cabeça. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no próximo grupinho aqui, ó, e vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo, dos quatro pontinhos altos. Agora, é um pontinho em cima do outro, tá, gente? Olha como que vai ficar. Novamente, faço duas correntinhas, venho aqui, pulo pro próximo bloquinho, ó, venho aqui e faço um ponto alto, outro ponto alto em cima de cada pontinho alto. Deixa eu puxar um pouquinho aqui a minha linha. Fiz três, quarto pontinho alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no espacinho das duas correntinhas que eu fiz, com o pontinho alto no meio, introduzo minha agulha, aqui eu faço um ponto alto inacabado. Laçadinha na agulha, volto no outro espacinho e faço um pontinho alto e aí eu puxo todo mundo junto. E essa volta, gente, vai ser toda assim. A primeira volta é um pouquinho mais difícil de fazer, mas agora é bem mais fácil, olha, é um pontinho alto pra cada pontinho alto da base. E aqui, eu fechei o meu segundo grupinho. Faço duas correntinhas, vou pro próximo grupinho de pontos altos, vou fazer novamente quatro pontos altos, um pra cada ponto de base. Faço duas correntinhas, gente, tão calor aqui que a linha não tá correndo na mão. Laçadinha na agulha, venho no espacinho de duas correntinhas, faço um pontinho inacabado, deixo duas laçadinhas na agulha, dou a laçadinha, volto aqui, ó, no outro espacinho, puxo duas, fico com três e puxo todo mundo junto. Duas correntinhas de espaçamento, e agora, um pontinho alto pra cada ponto alto da carreira de baixo, ou da carreira de base. E assim, gente, eu vou fazer a volta toda, ó, tá? Eu vou fazer a minha volta toda, e daí, depois, eu volto com vocês. Gente, eu tô terminando aqui, ó, a minha volta, faço duas correntinhas pra terminar, venho aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. E ficou assim, ó, a nossa carreirinha. A terceira carreira, gente, é exatamente igual. A única diferença é que aqui, ó, ao invés de duas correntinhas pra espaçamento, nós vamos colocar três, tá? Então, aqui, a gente vai fazer assim, ó, sobe três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, um pontinho alto pra cada ponto da carreira de base. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no espacinho aqui de duas correntinhas, faço um pontinho alto inacabado, puxo duas, fico com duas na agulha, introduzo a agulha nesse outro espacinho de duas correntinhas, puxo duas e puxo todo mundo junto. Então, vai ser tudo igual agora, ó, duas correntinhas, pontinho alto em cima de pontinho alto. E agora sim, gente, quem fez as três correntinhas no início, agora vai fazer quatro. Como eu fiz duas, agora eu vou fazer três de espaçamento, essa aqui nós fizemos com duas, né? Essa nós vamos fazer com três correntinhas, que é pra ele ir dando a abertura. Agora, tudo normal, um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base. Aqui, continua normal duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho nesse primeiro espacinho, faço um pontinho alto e não acabar, puxo duas, fico com duas na agulha. Laçadinha na agulha, vou no próximo espacinho, puxo duas e puxo todo mundo junto. Aqui também, duas correntinhas, pontinho alto em cima de pontinho alto. E agora, pra separar um grupinho do outro, três correntinhas. E continuo tudo igual. Um, dois, três, quatro, duas correntinhas, laçadinha na agulha, faço um pontinho alto e não acabado, fico com duas, laçadinha na agulha, venho no outro espacinho, faço um pontinho alto, puxo duas e puxo todo mundo junto. Duas correntinhas, e assim, gente, eu vou fazer toda a minha volta. A hora que eu tiver terminado, eu volto com vocês. Gente, eu tô terminando aqui, ó, a minha carreirinha. Terminando junto aqui com vocês. Fiz meus quatro pontos altos, né? Agora, aqui eu faço duas correntinhas. Conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu deslizo e fecho com um baixíssimo. Agora, gente, nós vamos começar a quarta carreirinha. Na quarta carreirinha, vai ter uma pequena, algumas mudanças, tá bom? Então, aqui, ao invés de subir três correntinhas pra começar, nós vamos fazer uma só. Laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho aqui, ó. E vou puxá-los todos juntos, os dois, ó. Tá? Então, a gente vai fazer esses dois pontinhos do início. E os dois pontinhos aqui do final, puxando os dois juntos. Mas eu vou fazer mais carreirinhas pra vocês entenderem. Agora, aqui, ó. Um pontinho alto pra cada ponto normal, tá? Ó. Agora, aqui, é uma correntinha só. Vou fazer, novamente, esse pontinho alto inacabado. Laçadinha na agulha, volto. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha só, volto, vou fazer um ponto alto normal. Faço o segundo ponto alto normal. O terceiro ponto alto, eu vou fazer inacabado. Olha, eu puxo duas, fico com duas. Laçadinha na agulha, venho no próximo. Puxo, puxo duas, fico com três. E puxo todo mundo junto. Então, nós vamos dar uma fechadinha nesse desenho aqui, tá? Aqui, ao invés de três correntinhas que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos colocar sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Agora, novamente, aqui, ó. Faço meu primeiro ponto alto. E não termino. Deixo duas laçadinhas na agulha. Venho aqui, dou laçadinha na agulha, venho no próximo. Puxo duas laçadinhas, fico com três e puxo todo mundo junto. Na próxima, um ponto alto normal. Na próxima, um ponto alto normal. Agora, aqui, uma correntinha só. Venho aqui no espacinho de duas correntinhas, faço um ponto alto no acabado. Laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho. Faço um ponto alto e puxo todo mundo junto. Uma correntinha só. Nesse primeiro ponto alto, é um ponto alto normal. No segundo, um segundo ponto alto normal. O terceiro, que nós vamos fazer ele na acabada, ó. Puxo duas, deixo duas na agulha. Venho no próximo, introduzo a agulha. Puxo duas e puxo todo mundo junto. Tá vendo? Ele vai formar tipo uma folhinha. Aqui, pra separar, eu coloco sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Novamente, vou fazer igual. Vou fazer mais esse aqui, pra que não fique nenhuma dúvida, ó. Puxo, faço o primeiro ponto alto inacabado. Laçadinha na agulha, venho no próximo. Puxo duas laçadinhas, fico com três. Puxo todo mundo junto. No próximo ponto alto, um ponto alto normal. E no próximo ponto alto, um ponto alto normal. Uma correntinha aqui, só de espaçamento. Venho no espaço de duas correntinhas. Puxo um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, vou no outro espacinho. Puxo duas laçadinhas. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha. Vem aqui, o primeiro ponto alto, um ponto alto normal. O segundo ponto alto, um ponto alto normal. Agora, aqui no terceiro e o quarto, eu puxo junto, ó. Fiz um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, volto no quarto. E puxo todo mundo junto. E essa carreira vai ser toda assim. Agora, aqui são sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Tá bom, pessoal? Essa carreirinha vai ser toda assim. Deixa eu abrir ela pra vocês verem como que vai ficar. E o círculo meu do comecinho da blusa, ó. Tá ficando assim. Deixa eu suspender um pouquinho a câmera. Olha, gente, como que vai ficar. Como está ficando o círculo do início da nossa blusa. Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Estou terminando esta carreira. Fiz minhas sete correntinhas. Venho aqui na primeira. Na segunda correntinha, contadas de baixo pra cima, eu termino com um ponto baixíssimo, tá? Então, agora aqui a gente vai fazer duas correntinhas só. Venho aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer um ponto alto e vou puxar todo mundo junto. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo e faço um pontinho alto. Então, aqui, ó, nós vamos ficar só com três pontinhos altos. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui no vãozinho de uma correntinha, faço um ponto alto inacabado. Venho no vãozinho aqui da outra correntinha, faço um ponto alto inacabado e puxo todo mundo junto. Uma correntinha, venho aqui. Esse primeiro ponto alto eu faço normal. Esse aqui, ó, o segundo, eu faço inacabado e venho bem em cima aqui, ó, da onde eu puxei os dois juntinhos. Puxo e puxo todo mundo junto. Então, tá vendo que tá formando uma, tipo uma folhinha? Agora, aqui, eu faço quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, aqui eu não fiz sete correntinhas, então, eu venho aqui, olha. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou introduzir minha agulha, vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha e volto e faço outro ponto alto no mesmo lugar. Novamente, quatro correntinhas. E aqui, olha, eu tenho o primeiro ponto alto que eu puxei junto. Eu introduzo minha agulha, puxo e não acabo o ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no do meio, puxo, puxo dois, puxo as três, tudo junto. E no próximo, faço um pontinho alto, normal. Então, aqui, olha, eu fechei com três pontinhos. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, faço um ponto alto inacabado. Laçadinha na agulha, venho aqui no outro espacinho de uma correntinha, faço ponto alto, puxo todo mundo junto, uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, normal, termino ele. Venho aqui no segundo, faço um ponto alto, não termino, fico com duas na agulha. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, bem em cima do topinho desses dois pontinhos altos puxadinhos juntos. Puxo duas e puxo todo mundo junto. Então, olha, a gente vai formando tipo um biquinho aqui, ó. Agora, aqui, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo aqui. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, que é a do meio, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, volto no mesmo pontinho e faço outro ponto alto. Quatro correntinhas, laçadinha na agulha e venho aqui, ó. Faço um ponto alto normal, laçadinha na agulha, venho no próximo, faço um ponto alto sem acabar, venho no próximo e puxo todo mundo junto. Não, gente, desculpa que eu errei. Perdoa-me. Perdoa-me. Aqui, ó, eu faço meu primeiro ponto alto sem acabar, venho aqui no segundo, faço um ponto alto, puxo todo mundo junto e o terceiro ponto alto. Me desculpem, viu, gente? De vez em quando a gente confunde também, tá? E, deixa eu ver aqui, tá certo. Faço uma correntinha, venho aqui no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto sem acabar, venho no segundo e faço um ponto alto sem acabar. Vou colocar uma correntinha, meu primeiro ponto alto aqui é normal, o segundo ponto alto eu faço sem acabar, venho aqui onde eu juntei os dois, faço um ponto alto e puxo todo mundo junto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, laçadinha na agulha, eu conto uma, duas, três, na quarta correntinha, faço um ponto alto, uma correntinha de espaçamento, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. E assim, gente, eu vou fazer, ó, por toda a minha volta, tá? Vai formando, vai fechando aqui a folhinha. Eu vou fazer só mais uma, pra que não fique nenhuma dúvida, né, gente? Eu não gosto que fique ninguém com dúvida. Então, aqui, olha, uma, duas, três, quatro correntinhas, venho aqui no primeiro pontinho que eu puxei junto, eu faço um ponto alto sem acabar, tá? Venho no segundo, faço outro ponto alto e puxo os dois juntos, e no terceiro, um ponto alto normal. Faço uma correntinha, venho aqui no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto sem acabar, laçadinha na agulha, vou no outro espacinho, faço um ponto alto sem acabar, uma correntinha. Aqui, eu faço um ponto alto normal, o segundo ponto alto eu faço sem acabar, e o terceiro ponto alto eu puxo os dois juntos. Então, gente, a nossa volta, ela vai ser toda assim, tá? Ó, tá? Estamos fechando aqui a folhinha. Aí, depois que eu acabar essa aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, tô chegando aqui no finalzinho, faço minhas quatro correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro, no segundo pontinho que eu comecei, de baixo pra cima, introduzo minha agulha, puxo e fecho com o baixíssimo. Então, olha, a nossa carreirinha ficou toda assim, ó. Tá vendo? Agora, essa nova carreira, nós vamos fazer assim, ó, nós vamos levantar uma, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto, puxo e puxo, todo mundo junto. Eu venho aqui, ó, no espacinho de uma correntinha, eu vou colocar dois pontos altos. Um, dois pontos altos normais, dois, venho aqui, ó, no espacinho do Vzinho virado pra baixo, coloco um ponto alto. Venho no próximo espacinho aqui, ó, de duas correntinhas, coloco mais dois pontos altos. E agora, aqui, em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto sem acabar, e em cima dos dois pontos altos que eu puxei junto, eu introduzo minha agulha, puxo dois e puxo três. Então, nós vamos fazer uma pequena diminuição. Aqui, a gente faz quatro correntinhas, laçadinha na agulha. Eu tenho meu primeiro pontinho alto aqui do Vzinho, eu introduzo minha agulha, coloco, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Quatro correntinhas de separação, uma, duas, três, quatro, venho aqui, ó, na outro pontinho alto aqui, vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Aqui, a gente faz quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, laçadinha na agulha. Novamente, aqui, ó, no primeiro pontinho alto que nós pegamos juntos, nós fazemos um ponto alto inacabado, laçadinha na agulha, venho no outro, puxo, puxo duas e puxo tudo junto. No espacinho de uma correntinha aqui, nós vamos colocar dois pontos altos. Agora, aqui é tudo normal, sem puxar junto. Nós vamos puxar junto aqui, no começo e no finalzinho aqui. Aqui, nesse vãozinho do Vzinho de ponta cabeça, eu faço um ponto alto, novamente, aqui no espacinho de uma correntinha, dois pontos altos. Em cima do primeiro ponto alto aqui, um ponto alto sem acabar e venho aqui no próximo que nós puxamos juntos, introduzo a agulha, puxo duas e puxo todo mundo junto. Nós estamos fechando a folhinha. Aqui, nós vamos fazer quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho alto aqui, faço um ponto alto, volto no mesmo lugar e coloco outro ponto alto. Quatro correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, venho aqui no outro pontinho alto e faço a mesma coisa. Dois pontos altos no mesmo ponto. Quatro correntinhas. E aqui, novamente, nós vamos colocar a agulha aqui, vamos puxar e não vamos acabar, venho no próximo, puxo todo mundo junto. Agora, eu venho pro espacinho de uma correntinha aqui, coloco dois pontos altos. Um e dois. Venho no meio do Vzinho aqui, coloco um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, eu coloco dois pontos altos. Em cima aqui do primeiro ponto alto, eu introduzo minha agulha, puxo e não termino o ponto alto, fico com duas. Laçadinha na agulha, venho aqui, é onde eu puxei os dois pontinhos altos juntos, introduzo minha agulha, puxo, puxo duas, fico com três, puxo todo mundo junto. Quatro correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho alto, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, no segundo ponto alto, eu coloco mais dois pontos altos no mesmo pontinho. Agora, eu faço quatro correntinhas. E, novamente, gente, no primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto sem acabar. E no próximo, um ponto alto, puxo duas, puxo todo mundo junto. No espacinho de uma correntinha, dois pontos altos. Dentro do Vzinho de ponta cabeça, ponho um ponto alto. E aqui dentro, dois pontos altos. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto sem acabar. E venho onde eu puxei os dois juntos, introduzo minha agulha, puxo e puxo todo mundo junto. E a minha volta vai ser toda assim, gente. Ó, nós estamos fechando a folhinha aqui. Aqui, ó, nós vamos fechar essa folhinha, tá bom? Eu vou fazer toda a minha volta aqui. Aí, depois eu volto com vocês. Aqui eu vou fazer quatro correntinhas. Venho aqui, ó, em cima do primeiro pontinho alto, faço dois pontos altos. Faço quatro correntinhas. E venho no próximo ponto alto aqui, ó, do Vzinho e coloco mais dois pontos altos. Um e dois. Eu vou terminar a minha carreirinha aqui, aí depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui essa volta. Aqui eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui e faço um ponto alto. Outro ponto alto, o mesmo ponto alto. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no outro pontinho alto do Vzinho, faço mais dois pontos altos no mesmo ponto. Quatro correntinhas pra encerrar. Venho aqui, primeiro, segundo ponto alto da carreira, de baixo pra cima, fecho com o baixíssimo. Novamente, subo duas correntinhas, vou aqui pro próximo ponto, puxo todo mundo junto. Nesses três pontos do meio, eu faço um ponto alto pra cada ponto. E agora, vai ficar esse daqui e esse que nós puxamos juntos. Então, a gente introduz a agulha nele, não termina. Não termina, laçadinha na agulha, venho aqui nos que eu puxei os dois juntinhos, puxo todo mundo junto. Então, aqui nós vamos ficar com dois, quatro, seis pontos. Não, um, dois, três, quatro, cinco pontos. Me desculpem. Faço quatro correntinhas, laçadinha na agulha. Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho alto, eu faço um ponto alto. Nesse segundo, eu vou fazer... Não, gente, desculpa. Nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos nele mesmo. E no segundo, um ponto alto. Quatro correntinhas. Dentro desse espacinho de quatro correntinhas, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto normal. Venho no segundo, faço um ponto alto e mais um ponto alto. Então, aqui vai ficar assim, ó. Um pontinho alto, dois pontinhos altos no primeiro pontinho alto e um no segundo. Quatro correntinhas, um pontinho alto, uma correntinha e um pontinho alto, quatro correntinhas, um pontinho alto normal e dois pontinhos altos no próximo. Gente, voltando aqui com vocês, aqui não são quatro correntinhas, não, tá? Me perdoe, são três correntinhas, como aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Me desculpem, aqui é três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E no segundo ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto, tá? Me desculpem mais uma vez, aqui são três pontos altos. Agora sim, gente, é uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Então, aqui, ó, eu venho nesse primeiro pontinho aqui que eu fiz, eu faço um ponto inacabado, venho no próximo e termino ele, puxo todo mundo junto. Nos três seguintes, três pontos altos normais, um, dois e três. Nesse aqui, um ponto alto sem acabar, e venho aqui nos dois que eu puxei junto, puxo todo mundo junto. Então, aqui, gente, contando aqui, olha, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco pontos, tá? Agora aqui, novamente, quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho aqui, faço dois pontos altos no mesmo ponto. Vem aqui no próximo pontinho, faço um ponto alto. Fiquei com três. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no meio, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, volto no mesmo lugar, faço outro ponto alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto normal. Venho no segundo e dentro dele, eu faço dois pontos altos. Nossa carreira vai ficar assim. Ele vai abrir aqui pra dar o espaço pra gente fazer os braços, né? As mangas. Agora aqui, novamente, são quatro correntinhas. Novamente, venho aqui nesse primeiro ponto alto, introduzo minha agulha, não termino o ponto. Laçadinha na agulha, venho no próximo. E puxo todo mundo junto. Nos três pontos seguintes aqui, ó, eu faço um ponto alto normal pra cada ponto. Um, dois, três. Acho que eu pulei uma aqui na frente, me perdoem. Gente, aqui tá tão calor aqui, e eu tenho que trabalhar com tudo fechado, porque a minha rua é muito barulhenta. Então, aqui, olha, puxei, fiz o primeiro ponto alto, não terminei, venho aqui no segundo, ó. Puxo e puxo todo mundo junto. Agora, eu faço um ponto alto normal, o segundo ponto alto normal, terceiro ponto alto normal. Venho aqui nesse, faço um ponto alto sem acabar, e venho aqui onde eu fiz os dois pontinhos juntos. Introduzo a agulha aqui, puxo e faço, puxo os dois juntos. Quatro correntinhas, venho aqui no primeiro ponto alto dos dois que eu fiz, eu faço dois pontos altos no mesmo pontinho. Dois pontos altos e um no próximo. Três correntinhas, faço um pontinho alto aqui no meio, uma correntinha, outro pontinho alto. Mais três correntinhas, venho aqui no primeiro pontinho alto, faço um pontinho alto, e venho aqui no segundo e coloco dois pontos altos dentro dele. Então, aqui, ó, eu coloco no primeiro pontinho dois e um, e aqui eu coloco um e dois, tá bom, gente? Então, o restante é só continuar do jeito que eu ensinei as outras, nesse primeiro aqui, que são os dois puxadinhos juntos. A gente introduz a agulha, puxa e não termina o ponto, venho aqui no próximo. Puxo os dois juntos, nos três pontos seguintes, um ponto alto pra cada pontinho de base da carreira anterior. Agora, ficou os dois últimos aqui, eu puxo, não acabo, introduz a agulha, puxo aqui no próximo, puxo e puxo todo mundo junto. Então, aqui, gente, vai ser sempre assim, vai ser essa sequência de repetição. Aqui no primeiro ponto alto, eu coloco dois pontos altos juntos, e a minha linha insiste em enroscar. Volto aqui, ó, e coloco outro ponto alto. E aqui no seguinte, coloco um só. Três correntinhas. Aqui eu vou fazer um Vzinho com um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento e um ponto alto no mesmo lugar. Três correntinhas. Venho aqui no primeiro pontinho alto, faço um ponto alto. Vou para o próximo e faço dois pontos altos no mesmo ponto. E assim eu vou fazendo a volta toda. Bom, gente, estou terminando aqui a sétima carreira, faço quatro correntinhas, venho primeira, segunda, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Agora, aqui, a gente começa com duas correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto inacabado. Venho no próximo, faço um ponto alto inacabado. Venho no próximo, faço um ponto alto inacabado e venho no quinto ponto e faço um ponto alto inacabado, tá? Então, aqui a gente vai ficar com duas, quatro, cinco laçadas nessa primeira aqui. Eu vou puxar todo mundo junto. Aqui, eu faço uma, duas, três, quatro. Continuando aqui, ó, fiz quatro correntinhas. Venho aqui, ó, em cima dos três pontos altos, eu coloco um ponto alto pra cada ponto da carreira de baixo, olha. Um, dois, e três. Faço três correntinhas, laçadinha na agulha, agora aqui eu tenho aqueles dois pontinhos altos separados por uma correntinha. Eu venho em cima desse daqui, ó, e faço um ponto alto. E no mesmo lugar eu faço outro ponto alto. Olha, no mesmo pontinho eu faço outro ponto alto. Nós vamos repetir praticamente essa carreira aqui, ó. Agora aqui eu faço quatro correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo pontinho e também vou colocar dois pontos altos. Agora aqui são três correntinhas e um pontinho alto pra cada ponto desse grupinho aqui de três pontos altos. Então, gente, ficou assim, olha, aqui nós fizemos cinco pontos altos juntos, quatro correntinhas, três pontinhos altos em cima de cada pontinho desse daqui da base, três correntinhas, em cima desse primeiro pontinho nós fizemos dois pontos altos, quatro correntinhas, em cima do outro pontinho aqui, ó, mais dois pontinhos altos, três correntinhas e três pontos altos. Agora aqui eu faço quatro correntinhas e novamente aqui, olha, primeiro ponto, eu introduzo a agulha, puxo, puxo duas e não termino, fico com duas laçadas na agulha. Vou pro segundo, puxo, puxo duas, não termino, vou para o terceiro ponto, puxo duas, não termino, vou para o quarto ponto, puxo duas e não termino, e vou para o último ponto. Puxo duas e fico aqui, olha, com seis laçadas na agulha. Nessa eu puxo tudo junto. Então, aqui, ó, a gente formou o biquinho da folha, tá vendo? Olha que lindo que tá ficando, gente. O vermelho em cima do branco dá pra dar uma vista bonita, né? Então, aqui agora, a gente vai fazer novamente quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho novamente aqui, ó, nos três pontinhos altos. Um pontinho alto normal pra cada pontinho da carreira de base. Aqui eu faço três correntinhas, venho aqui, ó, tenho os dois pontinhos altos, eu venho nesse primeiro pontinho, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, volto no mesmo pontinho e faço outro ponto alto. Aqui eu coloco quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho pro próximo pontinho alto e faço a mesma coisa. Coloco dois pontinhos altos no mesmo pontinho alto de base. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho pro primeiro ponto alto, faço um ponto alto, segundo, o segundo ponto alto e aqui, o último pontinho alto, eu também faço um pontinho alto. Então, gente, agora, é tudo repetição. Eu vou fazer mais um aqui pra você dos cinco pontinhos puxadinhos juntos. Aqui são quatro correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro pontinho que tem os dois puxadinhos juntos, puxo e não acabo. Laçadinha na agulha, vou pro próximo, puxo duas e não acabo, vou para o outro, puxo duas e não acabo, vou para o quarto ponto alto, puxo duas e não acabo, e vou para o último, puxo duas, fico com seis laçadinhas, eu puxo todo mundo junto. Quatro correntinhas. E agora aqui, tudo igual novamente. Três pontos altos, um em cima de cada um da carreira de baixo. Agora aqui, três correntinhas, venho aqui no primeiro pontinho alto, faço dois pontos altos. Aqui eu coloco quatro correntinhas, laçadinha na agulha, vou para o próximo pontinho alto, faço dois pontos altos. Novamente, três correntinhas, venho aqui em cima dos três pontinhos altos, faço um pontinho alto para cada um de base. Agora aqui, eu faço quatro correntinhas, e repito novamente os cinco pontinhos altos puxadinhos todos juntos. E aqui é o quinto, e puxo todo mundo junto. E a gente vai fazer isso aqui, vai trabalhar assim, olha. Nós já fizemos quatro, ó, tá vendo? Aqui, uma folhinha, duas, três e quatro. Eu vou dar a volta toda aqui, depois eu volto com vocês. Estou terminando aqui, ó, a carreirinha. Venho bem aqui nesse pontinho aqui em cima, ó. E fecho com um ponto baixíssimo. E essa carreira ficou assim, olha. É a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava carreira. Olha como que fica lindo esse desenho. Agora, nós vamos para a nona carreira, tá? E aqui, para começar essa nona carreira, nós vamos caminhar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, até chegar nesse primeiro pontinho aqui, ó. Então, a gente vai caminhando, ó, ponto por ponto. Até chegar aqui nesse primeiro ponto alto. Cheguei aqui, aqui eu levanto três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Eu venho aqui, faço um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Fiz aqui um grupinho de três pontos altos. Faço aqui, três correntinhas. Venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho alto aqui, nós vamos fazer dois pontos altos nesse primeiro ponto alto. Então, fiz o primeiro, volto aqui, ó. Faço o segundo. E aqui, eu faço o terceiro ponto alto. A mesma coisa que nós fizemos nessa carreira, nós vamos fazer nessa. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no espacinho aqui de quatro correntinhas. Faço um ponto alto, uma correntinha. Volto aqui e faço outro ponto alto. Agora, a gente vai fazer três correntinhas, laçadinha na agulha. Venho nesse primeiro pontinho, faço um ponto alto. Venho no segundo pontinho aqui, ó. E aqui dentro, eu vou colocar dois pontos altos. O primeiro e o segundo. Vai ficando assim, ó. Faço três correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha. Venho aqui e faço um pontinho alto pra cada pontinho da carreira de base. Agora, aqui eu faço quatro correntinhas. Vou pular a folhinha, venho aqui pro próximo joguinho aqui de três pontinhos altos. Faço um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto, um em cada ponto alto da carreira de base. Então, aqui, gente, ó. Eu fiz quatro correntinhas, tá vendo? E pulei o biquinho da folha. Não vou trabalhar a folha dessa vez. Três correntinhas. Venho aqui, ó, novamente, eu tenho o grupinho de dois. No primeiro ponto alto, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui no meio, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui no espacinho de quatro correntinhas, coloco um ponto alto, uma correntinha e volto no mesmo lugar e coloco um ponto alto. Faço três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui novamente, ó, os dois pontinhos. Eu faço um pontinho alto no primeiro pontinho e no segundo ponto alto eu coloco dois pontos altos. Três correntinhas, laçadinha na agulha, novamente, aqui, ó, onde eu tenho os três pontos altos, eu faço um ponto alto pra cada ponto. ponto alto, ponto alto, ponto alto normal aqui, tá? E vai ficando assim, ó, ela vai abrindo. Agora, novamente, eu tenho o bico da folhinha aqui, ó, eu faço quatro correntinhas, laçadinha na agulha, vou pular esse biquinho da folha e venho aqui pra próxima, ó. Faço três pontos altos, um pra cada ponto da base, três correntinhas. Vem aqui, ó, eu tenho o grupinho de dois pontinhos altos. No primeiro pontinho alto aqui, eu coloco dois pontos altos no mesmo ponto. E vou para o próximo e coloco um ponto alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho novamente no espacinho de quatro correntinhas, coloco um pontinho alto, uma correntinha e um pontinho alto no mesmo lugar. Três correntinhas, novamente, venho aqui, ó, pros dois pontinhos. Faço um pontinho alto no primeiro e dois pontinhos altos no segundo ponto alto. Então, gente, sempre aqui, ó, a gente vai fazer os três pontinhos altos, vamos pular três correntinhas. E aqui, sempre aqui no comecinho, vocês fazem dois pontinhos altos e um, e aqui no final, um pontinho alto e dois, tá? Três correntinhas, laçadinha na agulha, novamente, venho em cima dos três pontos altos. Faço um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Acabei aqui, faço quatro correntinhas, vou, pulo ao biquinho da folha e novamente eu venho aqui. E agora, é tudo repetição, gente. Olha como que vai ficando lindo isso aqui. Agora, é repetição a carreira toda, tá? Nós vamos trabalhar só isso aqui, pula o biquinho da folha, tá bom? Agora, a gente começa a trabalhar isso aqui, pula esse biquinho e vem pra esse daqui. Então, eu vou fazer toda a minha volta pro vídeo não ficar muito longo e aí eu volto com vocês, tá bom? Se não fica muito longo o vídeo, né, gente? E aí, o povo reclama. Mas é que eu quero explicar tudo direitinho pra vocês, né? A gente, às vezes, especa um pouquinho no tamanho do vídeo. Estou chegando aqui no finalzinho, ó. Faço as quatro correntinhas, venho aqui e conto um, dois. Na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, eu fecho com baixíssimo. Agora, aqui, gente, a gente vai fazer só duas correntinhas. Venho aqui, próximo pontinho, puxo todo mundo junto e faço mais um pontinho aqui, ó. Fiz um grupinho de três. Agora, eu faço três correntinhas, venho aqui, ó, e faço um pontinho alto pra cada ponto da carreira. Três correntinhas, laçadinha na agulha. Eu venho agora aqui, ó, tem o Vzinho aqui, não tem? Vem em cima desse pontinho e faço dois pontos altos. Um, dois. E agora, eu ponho quatro correntinhas pra separar do outro, ó. E agora, eu venho em cima desse outro e coloco dois pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas. Agora, eu venho no próximo aqui, grupinho de três pontos altos. Faço três pontos altos normal, um pra cada ponto da carreira. Faço três correntinhas. E agora, aqui, gente, a gente vai fazer igual que nós fizemos no começo. Eu faço um ponto alto normal, o segundo eu faço um ponto alto sem acabar. E o terceiro, eu faço um ponto alto e puxo eles todos juntos, como nós fizemos aqui no começo, tá? Então, a cada começo e a cada final desse desenho, nós vamos fazer uma diminuição. Nesse aqui também, olha. No próximo, a gente vai fazer assim, ó. Não vou dar nenhuma correntinha de espaço. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho e faço um ponto alto sem acabar. Vou para o próximo, faço um ponto alto e puxo todo mundo junto. Então, vai ficar assim, ó. Venho no próximo e faço um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui nos três pontinhos altos. Um, dois e três. Três correntinhas de espaçamento. Vem em cima aqui do meu vizinho, ó. Venho no primeiro ponto, coloco dois pontos altos. Em cima dele, faço quatro correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha, venho no outro aqui, ó. E faço mais dois pontos altos. Três correntinhas de espaçamento. Venho aqui, ó. Pro próximo grupinho de três pontinhos altos, faço três pontos altos. Um pra cada ponto da carreira de base. Três correntinhas, laçadinha na agulha. Agora, aqui, ó. Nesse último bloquinho de três pontos altos, eu faço no primeiro ponto alto um ponto alto normal. No segundo, eu faço um sem acabar. E no terceiro, eu faço um ponto alto, puxo duas laçadinhas e puxo todo mundo junto. Então, ó. Todo comecinho e todo finalzinho, nós vamos fazer a diminuição. Laçadinha na agulha, pulo pro outro bloquinho aqui, ó. De três pontos altos, faço um ponto alto inacabado. Vou pro segundo, puxo. Puxo todo mundo junto. E o próximo, eu faço um ponto alto normal. Três correntinhas. Venho aqui, ó, pro pontinho alto, pros três pontos altos, faço um ponto alto normal pra cada ponto da carreira de base. Três correntinhas. Três correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho alto do Vzinho, faço dois pontos altos. Faço quatro correntinhas de espaçamento, volto no outro pontinho alto e faço mais dois pontos altos. Faço três correntinhas, venho pro próximo bloquinho de três pontinhos altos, faço um pontinho alto pra cada ponto. E aqui que é o último bloquinho, faço três correntinhas, faço o primeiro pontinho alto normal, o segundo eu faço inacabado, permaneço com duas laçadinhas na agulha, venho aqui, faço uma laçadinha, volto no terceiro ponto, Puxo duas e puxo todo mundo junto. Então, olha, vai ficando assim, ó. Olha que coisa linda, gente. E agora, eu vou fazendo essa sequência de repetição. Deixa eu fechar ele um pouquinho aqui pra vocês verem como tá ficando, ó. Tá vendo? E agora, vocês vão fazendo essa sequência de repetição até chegar do outro lado. Aí, depois lá, a gente se encontra novamente, tá bom? Não esquecendo, ó, terminei aqui, eu vou pro próximo, faço um ponto alto inacabado, vou pro segundo ponto, puxo duas e puxo os três juntos. Venho pro próximo e faço um pontinho alto, tá bom, gente? Eu vou deixar bem aqui pra vocês verem como que tá ficando, ó. Pra vocês irem acompanhando. Daqui a pouquinho eu volto. Gente, eu tô concluindo aqui essa carreira, eu vou fazer com vocês essa última, esse último ponto fantasia aqui, pra não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto alto normal, o segundo eu fiz inacabado e puxo o terceiro junto. Laçadinha na agulha, venho aqui agora, ó, faço um ponto alto inacabado. Laçadinha na agulha, venho aqui no segundo, puxo duas e puxo tudo junto. E aqui no terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto normal, tá? Então, ficou assim, ó, a união. Três correntinhas, laçadinha na agulha. Aqui nesse bloquinho de três pontos altos, é um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Normal, sem puxar junto. Três correntinhas. Agora, eu tenho aqui, ó, o pontinho alto separado por uma correntinha e mais um pontinho alto. Dou a laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro pontinho alto. Nele, eu coloco dois pontos altos no mesmo ponto. Faço quatro correntinhas de separação. Laçadinha na agulha, venho nesse outro aqui, ó, introduzo minha agulha, faço um ponto alto, volto no mesmo lugar e coloco outro ponto alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha. Um ponto alto agora pra cada ponto da carreira de base. Normal, sem puxar nada junto, ó. Três correntinhas. Agora aqui, ó, eu faço o meu primeiro ponto alto normal. Laçadinha na agulha, o segundo eu não termino, deixo as duas laçadinhas, venho no terceiro, introduzo a agulha, puxo duas laçadinhas, fico com três e puxo todo mundo junto. Venho aqui, ó, bem aqui onde eu comecei, e faço um ponto baixíssimo. Então, olha, essa carreira, ela ficou toda assim. Deixa eu fazer. Colocar ele assim pra vocês verem, ó. Tá? Agora, nós vamos pra... Acho que é a décima carreira, deixa eu só conferir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, a décima primeira carreira. Então, aqui... Eu coloco, né, minha agulha que eu tirei. E aqui, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos levantar duas correntinhas, laçadinha na agulha, e aqui, ó, eu vou por esse... Nesse terceiro ponto, eu vou fazer um ponto e vou puxar os dois juntos. Três correntinhas. Venho aqui, ó, faço um ponto alto pra cada ponto da carreira. Minha linha tá acabando. Três correntinhas. Agora, aqui, ó, nós vamos fazer assim. Aqui no primeiro, nós vamos colocar dois pontos altos. E aqui no segundo, um ponto alto. Nós vamos repetir isso aqui, ó, nessa carreira aqui. Aí, eu faço três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, faço um ponto alto, uma correntinha só, e outro ponto alto no mesmo lugar. Agora, novamente, eu faço três correntinhas, laçadinha na agulha. Nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, e nesse segundo aqui, ó, eu faço dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, agora eu faço um pontinho alto pra cada ponto, pra cada ponto alto de base. Três correntinhas, laçadinha na agulha. Agora, aqui, gente, eu vou fazer assim, olha, nesse primeiro ponto alto, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto inacabado, deixo duas laçadinhas na agulha, volto, venho aqui, ó, nesse aqui eu puxei junto, introduzo minha agulha, puxo duas e puxo todo mundo junto. Tá vendo como que vai ficar? Agora, aqui, ó, pra partir pra outra, eu não dou nenhuma correntinha de espaçamento, venho aqui no primeiro pontinho, faço um ponto alto inacabado, vou nesse segundo ponto alto aqui que eu fiz ele completo, laço, tiro duas e tiro todo mundo junto. Então, ó, como que vai ficando? Agora, aqui, eu faço três correntinhas. Novamente, laçadinha na agulha, um pontinho alto pra cada ponto da base. Três correntinhas, laçadinha na agulha. Nesse primeiro pontinho alto aqui dos dois, eu coloco dois pontos altos. E no do centro aqui, um ponto alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho no espacinho de quatro correntinhas, faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho alto dos dois que nós fizemos, eu faço um pontinho alto normal e no segundo eu faço dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Três correntinhas, aqui, ó, os três pontinhos altos normais, faço um ponto alto pra cada ponto alto da base. Um, dois, três correntinhas, agora aqui, ó, é o finalzinho, eu faço um pontinho alto inacabado nesse primeiro pontinho alto aqui, ó. Puxo duas, fico com duas, laçadinha na agulha, venho aqui onde eu fiz os dois juntos, dou a laçada, puxo duas, puxo todo mundo junto. Não faço nenhuma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó, que eu puxei os dois juntos, introduzo a agulha, puxo, deixo duas na agulha, venho no próximo e puxo todo mundo junto. E agora, é tudo igual novamente. Gente, vai ficar assim, ó. Então, eu vou fazer a minha carreira aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, olha, estou terminando aqui essa carreira, vou fazer aqui, ó. Os últimos dois pontos puxadinhos juntos. Tá? Vem aqui, ó, bem em cima aqui da onde eu comecei, puxo, puxo duas. Então, nós acabamos essa carreira assim. O ponto fantasia ficou dessa forma. Agora, aqui, nós vamos caminhar aqui, ó, com pontos baixíssimos. Até chegar nesse primeiro ponto aqui, ó. Fiz um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no segundo ponto, puxo duas, permaneço com duas na agulha, com duas laçadinhas. Venho aqui no terceiro pontinho e puxo duas e puxo todo mundo junto. Tá? Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no joguinho de três pontinhos e faço um pontinho alto pra cada pontinho. Pra cada pontinho alto de base. Faço três correntinhas, laçadinha na agulha, agora que eu tenho os dois pontinhos. Eu venho no primeiro e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto no mesmo e faço outro ponto alto. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui pro outro pontinho alto e faço dois pontos altos no mesmo ponto. Vai ficando assim. Agora aqui, três correntinhas. Laçadinha na agulha aqui em cima de cada pontinho alto. A gente faz um pontinho alto normal, sem puxar nada, junto. Três correntinhas. Agora eu venho aqui, ó, e eu vou fazer três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois e três. Agora aqui, a gente vai fazer seis correntinhas. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis correntinhas. Laçadinha na agulha, nós vamos pular esse biquinho aqui, ó. E vamos vir para o próximo bloquinho de três pontinhos altos. E aqui, a gente vai fazer três pontinhos altos puxadinhos juntos, ó. Um, dois e três. Agora a gente faz três correntinhas. Vem aqui nesse joguinho de três pontinhos altos, um pontinho alto para cada pontinho da carreira de base. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, aqui eu tenho os dois pontinhos do meio, aqui nesse primeiro pontinho alto eu faço dois pontos altos no mesmo ponto. Faço quatro correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha, venho no próximo aqui e faço mais dois pontos altos. Laçadinha na agulha, venho no próximo aqui e faço mais dois pontos altos. Faço três pontos altos para cada ponto alto da carreira de base. Três correntinhas. Agora aqui, ó, eu tenho os três últimos pontos altos. Esses três últimos pontos altos, nós vamos puxar os três juntos, ó. Puxo duas laçadinhas, fico com duas, introduzo a agulha no segundo ponto, puxo duas, fico com três, vou no último, puxo duas e agora eu puxo todo mundo junto. Aqui, seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo esse biquinho aqui, venho nos três próximos pontos altos e novamente eu faço três pontos altos puxadinhos juntos. Um, dois e três. E a nossa peça vai ficar assim, ó. E agora, gente, é só continuar. Três correntinhas. É bem facinho esses pontos, né? Preciso um pouquinho de atenção, mas eles são bem facinhos de fazer. Agora, são três pontos altos, um para cada ponto alto da carreira de base, três correntinhas, venho aqui no primeiro pontinho alto, faço dois pontos altos no mesmo ponto. Quatro correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, venho aqui no outro pontinho alto e faço mais dois pontos altos. Três correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, venho nesses três pontinhos altos aqui, faço um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Três correntinhas, e agora eu tô no último bloquinho de três pontinhos altos. Aqui eu venho e vou fazer os três pontinhos altos puxadinhos juntos, ó. Introduzo a agulha no primeiro pontinho alto, faço um ponto alto, deixo duas laçadinhas na agulha, laçadinha, venho. Venho no segundo ponto alto, puxo duas, fico com três, venho no outro ponto alto, puxo duas e fico com quatro. Agora, eu puxo todo mundo junto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, três não, seis, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu pulo tudo isso daqui e venho pro próximo. Novamente, três pontinhos altos puxadinhos juntos. E agora, gente, a gente continua fazendo tudo igual até terminar a carreira. Olha que lindo que tá ficando. Eu vou continuar a minha aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, estou chegando aqui no finalzinho. Faço meus três pontos altos puxadinhos juntos. Um, dois, e três. Faço seis correntinhas. E venho bem aqui em cima. Gente, eu pus esse marcador aqui só pra marcar o começo pra mim, viu? E eu venho aqui bem em cima, ó. Da onde eu fechei os três pontinhos altos juntos. E fecho com um baixíssimo. E a nossa carreira toda ficou assim. Agora, nós vamos começar. Vamos dar início a outra carreira. Então, aqui, ó, eu vou caminhar com o baixíssimo até chegar nesses três primeiros pontos altos aqui, ó. Então, eu faço uma, duas, três, e venho aqui no ponto alto e faço o último ponto baixíssimo. Aqui, eu subo três correntinhas, vai equivaler meu primeiro pontinho alto. E em cima de cada ponto alto aqui, eu coloco um ponto alto. Cada pontinho alto da base aqui, eu coloco um pontinho alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho dos dois que eu fiz, eu faço dois pontos altos nele. No mesmo pontinho. E no outro, eu faço um só. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no espacinho de quatro correntinhas, faço um ponto alto. Uma correntinha. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, novamente aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. E no seguinte, no segundo, eu coloco dois pontos altos no mesmo ponto de base. Três correntinhas. Vem aqui, ó, e nesse daqui, eu faço três pontos altos. Um pra cada ponto alto da base. Então, eu fiquei com três pontos altos. Aqui, gente, nós temos os três correntinhas e os três pontinhos altos que nós puxamos juntos. E as seis correntinhas aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Aqui, eu tenho seis correntinhas. Eu venho aqui no meinho dela, ó. Vou introduzir a agulha. E vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Faço mais cinco correntinhas. E, ó, como eu pulei esse daqui, eu vou pular esse também. Dou a laçadinha na agulha e venho nos três primeiros pontos altos aqui, ó. Faço um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Olha como que vai ficar aqui. Faço três correntinhas. Dou a laçadinha na agulha e venho aqui novamente. Aqui tem dois pontos altos. No primeiro, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto. E no outro, eu faço um ponto alto só. Três correntinhas. Venho aqui no meio, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Três correntinhas de separação, laçadinha na agulha. Novamente, nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui no segundo ponto alto, eu coloco dois pontos altos no mesmo ponto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho novamente pra esses três pontos altos aqui, ó. Um, dois, e três. Agora, aqui, eu tenho esses três pontinhos altos puxadinhos juntos e as seis correntinhas. Então, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui bem no meinho. Se você não quiser pegar na correntinha, pode pegar assim, ó, aqui na laçada, se achar mais fácil. E eu faço um ponto baixo. Faço novamente cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, agora, eu venho aqui, ó. Tenho os três pontos altos, eu faço um ponto alto pra cada ponto alto da base. Três correntinhas. E aqui, novamente, eu tenho os dois pontinhos altos nesse primeiro. E nesse último aqui, ó, a gente sempre vai colocar dois. Então, eu coloco um e dois. No mesmo pontinho alto de base. No próximo, eu coloco um. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no espacinho de quatro correntinhas, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho novamente aqui, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Faço aqui os três pontos altos do bloquinho. Que tem três pontos altos. Faço um pontinho pra cada ponto alto. Agora, aqui, gente, eu faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Tenho as seis correntinhas. Pego aqui, meio no meinho. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E agora, eu continuo tudo igual. Três pontos altos. Um pra cada ponto da base. E a nossa volta vai ficando assim, ó. Eu vou completar a minha volta aqui. E aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Aí, logo já vai chegar a hora da gente fazer a divisão das mangas. Daí, eu volto com vocês e a gente vai fazer bem devagarzinho. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Fiz. Ah, aqui, gente, desculpa. Cheguei aqui no finalzinho. Fiz minhas cinco correntinhas. Fiz meu ponto baixo aqui. Agora, eu faço cinco correntinhas. Vem aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro pontinho. Terceira correntinha de baixo pra cima. Fecho com um baixíssimo. Agora, aqui, eu subo três correntinhas. E nós vamos, agora, repetir essa sequência aqui, ó. Então, a gente faz um pontinho alto. Venho aqui, ó. Faço um sem acabar. Venho aqui, faço e puxo todos eles juntos, ó. Agora, aqui, eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Em cima desse ponto alto. Faço um ponto alto. E pra cada pontinho aqui de base alto, a gente faz um ponto alto. Agora, aqui, ó. A gente vai fazer três correntinhas. Nós vamos repetir, gente, exatamente isso aqui, ó. Tá? Agora, a gente faz assim, ó. Aqui, nós temos os dois pontinhos. Eu faço um, dois, no mesmo pontinho de base, quatro correntinhas. Volto aqui no outro e faço mais dois pontinhos altos. Um. E dois. E vai ficando assim, ó. Agora, aqui, eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Pra cada ponto alto de base. Três correntinhas. Agora, aqui, ó. Eu tenho os últimos três pontos altos que eu vou fazer eles juntos. Olha, eu faço o primeiro ponto alto, normal. O segundo eu faço sem acabar. E o terceiro eu puxo todos eles juntos. Vai ficar assim, ó, o nosso trabalhinho. Vai ficar esses três pontinhos puxadinhos juntos. Três correntinhas. Aqui, três pontos altos, um pra cada ponto da base. Três correntinhas. Em cima desse pontinho aqui, a gente vai fazer dois, quatro correntinhas. Em cima do outro, mais dois. Três correntinhas. Três pontinhos altos em cima dos três pontinhos altos da carreira de base. E aqui, os últimos três pontinhos altos, a gente vai fazer eles puxadinhos juntos, né? Gente, aqui tem um pequenino erro. Esse primeiro ponto alto aqui, ó. A gente não vai... A gente vai puxar ele todo junto, tá? É que nem esse aqui, ó. Desculpe. Então, ó, a gente faz o primeiro ponto alto. Não... Não tira ele da agulha, fica com duas. Venho no próximo, puxo. Fico com três. Venho no próximo, puxo. E puxo todo mundo junto, tá? Me desculpem, gente. É... Eu errei mesmo. É essa carreira aqui que a gente vai fazer, ó, tá? É a repetição dessa carreira aqui, ó. Que a gente faz os dois pontinhos e o... Agora aqui eu ponho seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui, novamente. Eu dou a laçadinha na agulha. Ponho um ponto alto, não termino. Venho com o segundo ponto alto, não termino. Venho com o terceiro ponto alto, e agora sim, eu puxo todo mundo junto. Ele vai ficar assim, ó. Três correntinhas. Voltando. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Um ponto alto pra cada ponto alto. Da carreira de base. Três correntinhas. Vem aqui no primeiro pontinho alto do vizinho, faço dois pontos altos. Faço quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, e faço mais dois pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas. Venho aqui, faço um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. E agora, eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó. No último aqui, eu vou fazer os três pontos altos puxadinhos juntos. Um, deixo duas laçadas na agulha. Dois, deixo três laçadas na agulha. E o terceiro, fica quatro laçadas na agulha, eu puxo todo mundo junto. Então, gente, agora, vai ser essa repetição até lá, tá? Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês pra explicar as próximas carreiras. Eu vou fazer essa, já vou separar as minhas mangas, tá? Porque também eu não quero uma manga muito longa. E eu achei, eu provei ele em mim. Achei que já ficou bom. Então, eu vou fazer a separação na próxima das mangas. E as próximas carreiras vai ser essas duas repetições aqui, ó. Essa e essa daqui, tá? Aí, vocês fazem... Vamos supor, se achar que pra você ainda tá apertado, tá a manga, você quer um pouquinho mais comprida. É só vocês ir fazendo mais carreirinha na repetição. Então, dessa carreira aqui, ó. E dessa daqui, tá? Agora, nós estamos fazendo essa. A próxima vai ser igual a essa daqui. E assim, a gente vai fazendo até a altura que vocês quiserem. Eu já provei pra mim. E só mais essa carreira tá bom. Mas assim mesmo, eu vou provar de novo. Vou terminar essa carreira. Eu vou provar e ver como que ficou. Aí, depois, eu falo pra vocês. Gente, eu afastei um pouquinho a câmera. Pra vocês verem ele de mais longe, olha. Que lindo que tá ficando. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, porque o vermelho no branco dá um destaque bonito. Olha que lindo, gente. Tá? Então, agora, eu vou seguir com a minha carreira aqui. Aí, depois, eu volto com vocês. Porque pra mim, já tá bom aqui eu separar as manguinhas, tá bom? Bom, gente, olha. Tô acabando a carreira aqui. Fiz minhas seis correntinhas. Venho aqui, ó. Bem em cima do tupinho dos três pontinhos altos puxadinhos juntos. E termino com um baixíssimo. Tá bom? Então, essa carreira ficou assim. Agora, daqui pra frente, gente, vai ser só repetição dessas duas carreiras aqui, ó. Desce e desce. Desce e desce. Tá bom? Eu ainda não vou. Eu vou fazer mais uma carreira pra completar essa volta. Deveria ter parado aqui, ó. Mas, como eu já fizesse, eu não vou desmanchar. E a manguinha vai ficar um pouquinho mais comprida. Se vocês quiserem parar nessa daqui, ó. Não fazer essa daqui e já fazer a separação das mangas também pode. Mas, agora, eu resolvi continuar. Então, aí, vocês têm que medir em vocês, tá, gente? O comprimento que vocês gostam. Tem gente que gosta mais curtinha. Tem gente que gosta mais compridinha, tá? Eu, como eu vou tentar fazer isso aqui, uma saída de praia. Não vou usar como blusa. Eu tô falando tentar, por quê? Porque eu já comecei a fazer um outro trabalho com essa linha aqui. Que teria que ser uma saída de praia. Mas, eu não achei mais linha dessa cor. Nenhum lugar aqui na minha cidade. Essa aqui é vermelho círculo. Então, eu tô desmanchando ele e fazendo esse aqui que dá pra fazer uma blusa. E, provavelmente, mais pra frente, se chegar a linha aqui na minha cidade, eu aumente, entendeu? Mas, infelizmente, eu tive que parar o outro trabalho por falta de linha mesmo. Não tinha mais dessa cor aqui, justamente por ter sido natal logo aqui. Passou, né? O pessoal usou muito esse tom de vermelho aqui, que ele é muito lindo. Então, realmente, não achei em nenhum lugar. E eu entrei no site pra comprar também, também não tinha. Mas, vamos que vamos. Vamos fazer uma blusa e quando der, que chegar e eu ver que o tom não perde muito, né? A cor, a diferença de cor, não der muita diferença de cor, eu continuo ela. Bom, terminei minha carreira aqui, ó. Agora, eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos, ó. Até chegar no meu primeiro ponto alto. Fiz o ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, subo três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Aqui, eu faço três correntinhas. E agora, aqui, gente, a gente vai fazer aquele processo, ó. Um ponto alto no primeiro ponto alto, dois pontos altos no primeiro ponto alto, e um ponto alto no segundo ponto alto. Aqui, a gente faz três correntinhas de espaçamento. Venho aqui no meio, faço um pontinho alto, uma correntinha, outro pontinho alto no mesmo lugar. Três correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto do lado de cá, eu faço um ponto alto. Vou aqui no segundo ponto alto, e nesse daqui, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Vai ficando assim, ó. Aqui, três correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Faço um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Depois, eu ponho esse nozinho lá pra trás. Aqui, gente, eu vou fazer cinco correntinhas. Eu vou vir aqui, ó. Bem no meinho aqui, das correntinhas. Vou introduzir, vou fazer um ponto alto, tá? Um ponto baixo. Faço mais cinco correntinhas. Ó, eu pulei esse... Esses três pontinhos altos puxadinhos juntos. Venho aqui, pulo esse daqui também, já vou aqui, ó. Os três pontos altos e faço um ponto alto... Pra cada ponto alto da carreira de base. Faço três correntinhas. Venho aqui no primeiro pontinho alto, faço dois pontos altos no mesmo ponto. Venho aqui no segundo ponto alto, faço um ponto alto somente. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no espacinho de quatro correntinhas, faço um ponto alto. Uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. No primeiro pontinho alto, faço apenas um ponto alto. E no segundo ponto alto da carreira de baixo, eu faço dois pontos altos. Tá? Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Nos três pontos altos, faço um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Agora, aqui, eu vou ignorar esses três pontinhos altos puxadinhos juntos. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no meinho. Se você não quiser introduzir, faz assim, ó. Tá? E faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Pulo novamente esses daqui, venho nesse aqui, ó. E faço meus três pontos altos puxadinhos juntos. Ah, puxadinhos juntos, não. Um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Gente, a nossa carreira vai ficando assim, ó. Então, aqui, ó, vai ser sempre essa repetição. Se você quiser fazer maior a manga, pode fazer. Faz mais duas carreiras, três carreiras. Quanto vocês quiserem aí, tá? Eu acho que nesse comprimento tá ótimo, tá? Pra quem quer uma manguinha. Ou para aqui, como eu falei, ó. E não faz essas duas carreiras. Que também eu acho que é um comprimento bacana, tá? Ela não fica muito comprida. Então, eu vou parar por aqui. Vou continuar a minha carreira. Aí, depois eu volto com vocês. Deixa eu contar aqui com vocês. Quantas carreiras eu fiz. Porque a próxima carreira, nós já vamos fazer a divisão das mangas, tá bom? Então, vamos lá contar, ó. Uma, deixa eu pôr aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, aqui, a gente vem oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras eu fiz, tá? Aqui tem quatorze carreiras. Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze. Doze, treze, quatorze. Quinze carreiras, gente. Não é quatorze, não. São quinze carreiras, tá? Eu tinha contado antes, tinha dado quinze. Depois deu quatorze. Falei, deixa eu contar de novo. Então, aqui, deu quinze carreiras. Essa é a última volta que eu vou fazer. Depois eu vou fazer a separação das mangas. Se você quiser fazer com duas carreiras a menos, você já para aqui, ó, tá? Não faz essa outra aqui, ó, que eu tô fazendo, tá? Pode parar aqui. Diminui duas, faz com treze carreiras, que eu acho que fica um tamanho legal também de manguinha. E eu vou fazer a minha carreira aqui e depois eu volto com vocês. Bom, tô terminando a minha carreira aqui, ó. Fiz as minhas cinco correntinhas. Conto um, dois, três. Na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, encerro a minha carreira. A próxima carreira, nós vamos fazer igual essa daqui. Então, a gente vai subir três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no segundo ponto. Não termino, venho no terceiro e não termino. Vou fazer isso aqui só pra me segurar o comecinho, tá? Então, aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês que agora eu já fiz aqui as minhas separações das mangas, ó. Eu deixei três, três desenhos, olha. Eu pus aqui a marcação aqui. Eu deixei um, dois, três desenhos pra manga. Coloquei outro separador aqui. Pera aí, deixa eu subir um pouquinho a câmera. Então, gente, aqui, ó, eu até desmanchou já. Eu faço já pra não desmanchar, mas desmanchou. Então, aqui foi onde eu terminei minha carreira. Eu coloquei aqui, ó, um marcadorzinho. Daqui pra cá, eu contei três motivos, olha. Um, dois e três motivos. E aqui, ó, eu coloquei um marcadorzinho, tá vendo? Três motivos para uma manga. Aqui nós vamos unir assim. Aí, aqui, ó, eu deixei a partir da minha marcação aqui que eu fiz na manga, ó. Que é a manga, tá? São três. Aqui eu deixei um, um, dois, três e quatro desenhos pra uma parte da frente ou das costas, tá? Então, aqui, ó, eu pus a minha marcação, tá? Então, aqui eu deixei um, dois, três e quatro desenhos. Coloquei uma marcaçãozinha aqui. Pulei um, dois e três desenhos, ó. Coloquei uma marcaçãozinha aqui. E aqui vai ficar quatro desenhos. Quatro desenhos pra frente. Ó, aqui são as mangas, gente. Tá difícil de eu mostrar, porque é grande. Então, aqui, olha. Um, dois e três. Da manga. Agora, nós vamos aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Aqui, ó, quatro. Então, essa quatro eu deixei pra parte da frente, quatro pra parte de trás e três pra cada manga. Então, aqui, ó, marquei a outra manga. Então, ficou aqui, ó. Um. Dois. E três. E três. Aí, eu coloquei outro marcador. Então, eu vou dobrar, que eu acho que é mais fácil de mostrar pra vocês. Olha, gente, dobrado, eu acho que dá pra ver melhor. Então, aqui, ó, são dois desenhos e metade de uma aqui pra manga, tá? Coloquei os dois marcadorzinhos aqui, ó, tá? Vão ficar aqui, ó. Um, dois, três e quatro desenhos pra frente e quatro desenhos pras costas. E, novamente, aqui, ó. Coloquei dois marcadorzinhos aqui. E vai ficar um, dois e metade aqui, ó, que vai ficar na parte do braço, na parte de cima do braço, tá? Então, a manga, eu tirei um pra frente, um pra trás e um pro lado. Então, são três pra cada manga. Quatro desenhos pra frente e quatro desenhos pra trás. Bom, então, vamos, ó. Aqui é a marcação da minha manga, gente, tá? Aqui eu terminei a minha carreira, fiz os três pontinhos altos puxadinhos juntos. Agora, eu faço três correntinhas. Dou a laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Um pontinho alto pra cada ponto da carreira de base. Fiz meus três pontinhos altos, né? Um em cada ponto alto da carreira de base. Aqui eu faço três correntinhas. Agora, aqui eu tenho aqueles dois pontinhos altos separados por uma correntinha. No primeiro, eu faço um ponto alto, volto no mesmo lugar, coloco outro ponto alto. Aqui eu faço quatro correntinhas. De separação, laçadinha na agulha, venho aqui no outro pontinho alto e faço novamente dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui nos três pontos altos da carreira de baixo e faço um pontinho alto pra cada ponto alto da base, ó. Três. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, eu venho aqui, ó. Eu tenho meus três últimos pontos altos. Aqui eu vou fazer os três pontos altos puxadinhos juntos, ó. Um, dois, e três. Agora, eu puxo todo mundo junto. Então, agora, gente, aqui é uma repetição de pontos. Aqui eu faço seis correntinhas. Laçadinha na agulha, eu pulo toda essa parte aqui, venho aqui, ó, novamente nos três primeiros pontos altos, faço três pontos altos puxadinhos juntos, ó. Puxei, vai ficar essas seis correntinhas aqui. Três correntinhas. Três pontinhos altos em cada ponto alto da carreira de base. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, nos dois pontinhos altos do centro, separados por uma correntinha. Faço dois pontos altos no primeiro ponto alto. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui no outro. E faço mais dois pontos altos. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui nesses três pontos altos e faço um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, agora eu venho aqui nesses três últimos pontos altos, faço três pontos altos inacabados. Puxo um, deixo duas laçadinhas, dou a laçada na agulha, volto no outro. Puxo duas laçadinhas, fico com três. Laçadinha na agulha, venho no último ponto alto. Puxo duas, fico com quatro, puxo todo mundo junto. Seis correntinhas. Puxo duas correntinhas. E agora eu pulo pra esse ponto aqui. Agora, gente, eu vou fazer a minha aqui, até chegar nessa marcação aqui, ó. Aí eu volto com vocês. Bom, gente, olha, tô chegando aqui na minha marcação. A minha marcação tá aqui. Aqui começa os três desenhos que eu deixei pra manga, ó. Aqui tá minha marcação. Então, vamos fazer bem devagar essa parte. Aqui, olha, eu vou fazer. Fiz as três correntinhas, venho nos últimos três pontos altos. E aqui eu faço os três pontos altos inacabados. Fiz meus três pontos altos inacabados. Fiz meus três pontos altos inacabados. Normalmente, aqui, a gente colocaria seis correntinhas. Então, nós vamos colocar uma correntinha só. Eu vou pular esse primeiro desenho. Eu vou pular esse segundo desenho. Eu vou pular o terceiro desenho. Aqui tá a minha marcação. E eu vou vir nesse aqui, ó. Então, eu pulo todo mundo aqui. Dou a minha laçadinha na agulha. Venho nesse primeiro pontinho alto aqui, ó. Faço Um ponto alto sem acabar. Faço o segundo ponto alto sem acabar. E faço o terceiro ponto alto sem acabar. E puxo todo mundo junto. Então, olha, a emenda da minha manga vai ficar assim. E eu deixei três desenhos aqui, ó. A marcaçãozinha a gente põe nas correntinhas aqui, só pra não se perder e não esquecer. E ela vai ficar assim, ó. A união. Agora, aqui, são três correntinhas normalmente. Vem em cima dos três pontos altos aqui, ó. Faço um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, tenho meus dois pontos altos separados por uma correntinha. No primeiro ponto alto, eu faço dois pontos altos. Quatro correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha, venho aqui no outro ponto alto. Faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E agora, eu vou continuar assim, até chegar do outro lado lá, na próxima manga. Três correntinhas. Eu venho aqui, ó. Faço três pontos altos, um pra cada ponto da base normal. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Esse é meu último ponto alto. Meus três últimos pontos altos. Agora, eu faço os três pontos altos puxadinhos juntos. Faço as seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, nós estamos trabalhando, gente, a parte ou da frente ou de trás, tá? Pulo aqui, ó. Venho pro próximo, faço os três pontos altos novamente puxadinhos juntos. E, ó, tá vendo? Aqui ficou a emenda da manga. E agora, eu faço três correntinhas. Continuo tudo normal. Vou continuar o meu aqui. A hora que chegar na outra manga, eu volto com vocês. Aqui é dois pontinhos altos, num ponto só. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha. Mais dois pontos altos. Três correntinhas. Um pontinho alto pra cada ponto da carreira de base. Três correntinhas. Laçadinha na agulha agora aqui, ó. São os três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois, e três. Agora, puxo todo mundo junto. Seis correntinhas. E vou fazendo normalmente, até chegar nessa minha marcação aqui, que eu já tô quase chegando. Gente, tô chegando aqui, ó. Minha marcação tá aqui. Aqui começa os meus desenhos, meus três. Meus três desenhos da manga, ó. Coloquei aqui uma outra marcação pra mim não esquecer. Então, aqui, ó. A gente vai fazer igual nós fizemos o outro lado. Eu vou terminar esse desenho que faz parte o da frente e o das costas. Que são os quatro, né? Que ficaram, ó. Aqui, olha. Um, dois, três. E o quarto que eu tô terminando. Então, aqui, ó. Vou fazer devagarzinho também. Pra que não fique nenhuma dúvida. Fiz minhas três correntinhas. Laçadinha na agulha aqui. Eu vou fazer meus três últimos pontos altos puxadinhos juntos, ó. Um, dois, e três. Terminei o meu desenho. Aqui, eu teria que fazer seis correntinhas, se fosse o normal, né? Como eu vou pular pro outro lado pra fazer a manga, então, eu faço uma correntinha só. Vou pular um desenho. Vou pular o segundo desenho. E vou pular o terceiro desenho. Aqui, ó. Tá a minha marcação. E aqui tá onde eu comecei. Então, aqui, ó. A gente vai fazer assim. Eu venho bem no topinho aqui, ó. Não dou laçadinha. Eu venho bem no topinho de onde a gente fechou os três pontinhos altos juntos. E aqui, ó. Eu termino com um ponto baixo. Baixíssimo. Então, aqui, ó. Ficou a outra manga, que foi aonde eu comecei. Agora, eu vou subir um pouquinho a câmera pra mostrar direitinho pra vocês. Então, gente. Aqui, ó. Ficou a minha manguinha, tá vendo? Com três desenhos. Aqui, nós temos os quatro desenhos da parte da frente, olha. Um, dois, três e quatro. E aqui, ó. Nós temos os três desenhos da manga. E agora, a gente vai trabalhar sempre na repetição daquelas duas carreiras. Dessas duas carreiras aqui, ó. Até o final. Que agora, a gente vai trabalhar os quatro desenhos da frente e os quatro desenhos da parte de trás. As manguinhas vão ficar separadas, tá? E a gente vai trabalhar circular também. Vai continuar trabalhando circular, tá bom? Mas nós vamos fazer junto mais duas carreiras. E depois, é só continuar até o comprimento que vocês quiserem. E aqui, é legal vocês experimentarem. Se vocês acharem que essa parte de baixo aqui ficou um pouquinho larga pra você... Aqui, a gente pode fazer algumas diminuições aqui nas correntinhas, tá? Essa parte da frente aqui. Se você falar, ai, ficou muito larga. O que que a gente pode fazer? A gente diminui algumas correntinhas aqui. Pode ser nessa de quatro, pode ser nessa de seis. Em vez de fazer seis, faz cinco. Tá bom? Então, aí, agora, cada um tem que provar a sua e ver o que que tem que ser feito. Bom, gente, a gente terminou aqui debaixo do braço, tá? E agora, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até chegar nesse primeiro ponto alto. E sempre essa carreira vai ser assim agora, tá? Agora, nós vamos fazer repetição dessa carreira aqui, ó. Tá? Então, vai ser sempre essas duas carreiras que a gente vai trabalhar. Então, aqui, ó, a gente vai caminhando, ó. Introduz a agulha aqui. Puxa com baixíssimo. Vem no próximo. Puxa com baixíssimo. Vem no próximo. Puxa com baixíssimo. E vem aqui, ó. No primeiro ponto alto, puxa um baixíssimo. Aqui, a gente vai levantar três correntinhas. Ó, vai fazer igual esse aqui agora, ó. Tá? Um pontinho alto pra cada ponto da carreira de base. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Aqui, ó, a gente tem dois, não tem? Nós vamos ficar com três pontos. Então, eu introduzo a agulha no primeiro ponto. Faço um ponto. Laçadinha na agulha, eu volto no mesmo lugar. Faço o segundo ponto. E venho no segundo ponto e faço o terceiro ponto. Três correntinhas. Aqui, gente, eu vou começar por duas correntinhas, tá? Em toda a volta dele, eu vou pôr duas correntinhas. Não, vou pôr três aqui. Eu vou diminuir ali aonde é cinco correntinhas de cada lado. Eu vou pôr só quatro. Vamos lá, então. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Um pontinho alto dentro do espacinho de quatro correntinhas. Uma correntinha. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha aqui, ó. Primeiro pontinho alto, eu faço um ponto alto. Venho pro próximo e dentro do segundo ponto alto, eu coloco dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vai ficar assim. Três correntinhas. Venho aqui em cima dos três pontos altos, faço três pontos altos pra cada ponto alto da carreira de base. E agora, gente, aqui eu vou dar uma diminuída. Aqui a gente fazia cinco correntinhas, pegava com ponto baixo aqui, fazia mais cinco e vinha pro próximo ponto. Aqui eu vou fazer com quatro. Venho nessas correntinhas, faço um pontinho baixo. E aqui eu vou colocar quatro correntinhas. Gente, isso aqui é uma pequena diminuição. Se vocês acharem que pra vocês não é preciso, continua fazendo cinco correntinhas. Vou pular esses três pontinhos puxadinhos juntos. Já venho no próximo aqui de três pontos altos e faço três pontos altos. e faço um pra cada ponto alto de base. Três correntinhas. Eu vou apertar um pouquinho, porque eu gosto dessa parte pra baixo do busto até a cintura, um pouquinho mais justa. Então, é por isso que eu vou fazer essa pequena diminuição. Tá bom, gente? Quem gostar soltinha, também pode continuar de oito que tava. Aqui, eu ponho um ponto alto no primeiro ponto e mais um ponto alto no mesmo ponto. No próximo, um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no espacinho de quatro correntinhas, faço um ponto alto. Uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Três pontos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E nesse segundo ponto, eu coloco dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui nos três pontos altos. E faço um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Aqui, pra quem continua fazendo as cinco correntinhas, faz cinco correntinhas. Eu vou fazer quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo esse. Já venho aqui pro próximo. E faço um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Três correntinhas. Laçadinha na agulha aqui, novamente. Eu coloco dois pontos altos. Neste primeiro ponto alto. E um ponto alto no segundo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho, faço um ponto alto dentro do espacinho de quatro correntinhas. Uma correntinha. Coloco outro ponto alto. Três correntinhas. Novamente, aqui no primeiro pontinho alto do lado de cá, eu ponho um ponto alto só. E no segundo, eu coloco dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E agora, gente, é tudo igual. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. E faço três pontos altos. Um pra cada ponto alto de base. E agora, eu continuo. Eu faço quatro correntinhas e assim eu vou continuar até chegar lá na cava. Quando eu chegar na cava, gente, aí eu volto com vocês, tá bom? Gente, tô chegando aqui embaixo da emenda do braço, tá? Vou fazer devagarzinho aqui junto com vocês. Então, aqui, ó, vou fazer o último grupinho de três pontinhos altos. Um. Dois. E três. Aqui, gente, eu vou fazer igualzinho. Eu vou colocar quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó. Não tem a emenda aqui dos dois pontinhos... Dos três pontinhos altos puxadinhos juntos de cada lado? Eu vou introduzir minha agulha aqui nesse vãozinho e vou fazer um ponto baixo. Quatro correntinhas. Ou cinco, pra quem tá fazendo com cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, já venho aqui pro primeiro pontinho alto e continuo tudo igual. Um pontinho alto pra cada ponto da carreira. Três correntinhas. Aqui, eu coloco dois pontos altos no primeiro ponto alto. Um ponto alto no segundo. E olha como que ficou embaixo do braço. Do outro lado, vai ser igualzinho. Eu vou caminhar aqui, caminha. E na hora que eu chegar debaixo do outro braço, eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó. Debaixo do outro braço. Agora, é bem rapidinho, né, gente? Porque são quatro desenhos na frente. E quatro atrás. Então, vai bem rapidinho. Fiz meus últimos três pontos altos. Quatro correntinhas. Venho aqui, ó. Bem aonde juntou os três pontinhos, o grupinho, né? Com três pontinhos altos pujadinhos juntos aqui, ó. Venho bem no meio deles, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha e aqui eu já terminei, olha. Eu venho aqui, conto um, dois, no terceiro contado de baixo pra cima. Eu puxo e fecho com um baixíssimo. Então, olha, gente. Como que ficou. Agora aqui, a gente vai repetir essa carreira aqui, ó. Tá? O que que a gente faz agora? Subo três correntinhas, laçadinha na agulha, um pontinho alto pra cada ponto, puxadinho junto, ó. Não termino, venho no próximo e puxo todo mundo junto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho em cima aqui, ó. Dos três grupinhos de pontos altos e faço um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Três correntinhas, laçadinha na agulha. Aqui, novamente, gente, a gente vai fazer dois pontinhos altos, que é o nosso aumento, né, ó. Nesse primeiro pontinho alto, a gente coloca dois pontinhos altos. Aqui, a gente faz quatro correntinhas, eu vou fazer três só, tá, gente? Essa é a minha diminuição, que nem eu falei. Se vocês acharem que pra você está bom, deixa com quatro correntinhas. Eu vou diminuir pra três aqui, e aqui embaixo, nessa junção aqui, em vez de fazer cinco, eu vou fazer quatro, tá bom? Venho aqui, ó, e faço mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, continuo tudo igual, três correntinhas, laçadinha na agulha, um pontinho alto pra cada ponto alto da base, que tudo normal. Três correntinhas. Venho aqui, ó, nos três últimos pontos altos, grupinhos, né, eu faço três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois, e três. E aqui, gente, também, ao invés de eu fazer seis correntinhas como é normal, eu vou fazer só cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo pro próximo bloquinho aqui, ó, e faço três pontinhos altos puxadinhos juntos. Então, essas pequenas diminuições aí, vai dar uma pequena diferença aí na blusa, né? E é porque, pra mim, eu achei que ficou um pouquinho largo. Então, aqui, eu vou fazer o restante tudo normal, ó. Três correntinhas. Agora, eu faço os três pontos altos pra cada ponto alto da carreira de base. Três correntinhas. Aqui, eu coloco dois pontos altos no mesmo ponto. Ao invés aqui de quatro correntinhas, eu vou fazer três. Venho pro próximo ponto alto, coloco dois pontos altos. Três correntinhas. Aqui. Três pontos altos normal pra cada ponto alto da carreira de base. Três correntinhas. E agora, aqui, ó, no último grupinho de pontos altos, eu faço os três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois, e três. E aqui, gente, ao invés de fazer seis correntinhas, eu vou fazer só cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E já venho aqui, ó, pro outro grupinho de pontinhos altos, e faço novamente três pontinhos altos puxadinhos juntos. Agora, essa repetição, nós vamos fazer até a altura desejada, tá? Se vocês quiserem fazer blusa, vocês vão fazer até a altura que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer uma saída de praia ou um vestido, vocês vão fazer também até a altura desejada. E é sempre nessa proporção da repetição dos pontos, tá certo? Vai ser sempre assim. Sempre essas duas carreiras e até o final. Agora, gente, eu vou fazer a minha aqui, tá? Ó, já deu uma boa diminuidinha aqui na frente. Eu vou fazer a minha aqui até o comprimento desejado. Infelizmente, eu queria fazer uma saída de praia, mas como eu falei, eu já tava fazendo um outro projeto. Que seria uma saída de praia, mas como faltou linha, justamente esse vermelho aqui foi usado muito. Ele é lindo esse vermelho, chama vermelho círculo. Ele foi usado muito no Natal, não achei em lugar nenhum. Como eu ia precisar só de mais um, achei besteira pedir pra vir de fora e ter que pagar um frete aí. Pra um novelo só do vermelho. Então, resolvi mudar o projeto e fazer esse daqui. Vou fazer uma blusa pra mim. Se chegar mais linha, depois eu continuo. Porque ele ficou muito lindo. Eu acho que pra uma saída de praia ou um vestido, ele vai ficar maravilhoso. Então, eu vou terminar agora a minha aqui até o meu comprimento. Que eu ver que minha linha dá pros acabamentos e tudo mais. Aí, depois eu volto com vocês, falando o quanto que eu fiz. Gente, agora a repetição vai ser sempre desses dois pontinhos aqui, tá bom? Não tem erro. Eu vou fazer a minha aqui. E aí, depois eu volto com vocês. Gente, eu voltei aqui novamente, porque eu vou dar mais uma explicaçãozinha aqui embaixo do braço, ó. Não tem erro, mas é bom explicar, né? Então, aqui, olha, eu vou fazer desse desenho os últimos três pontinhos altos puxadinhos juntos. Aqui, eu vou fazer as minhas cinco correntinhas. E pulo pro próximo aqui também, ó, igualzinho. E faço os três primeiros pontos altos puxadinhos juntos. Tá? Aqui não tem erro, vai ser sempre tudo igual. Só voltei mesmo pra mostrar como que faria aqui embaixo do braço, né? Aqui, ó. É a parte do braço. E... Pra não ficar nenhuma dúvida. Agora, continua tudo normal até o outro braço, né? Três correntinhas. Três correntinhas e agora três pontos altos pra cada ponto alto da base. Tá? Então, fica assim a parte de baixo do braço. Agora, a próxima, a gente vem e engancha aqui, né? Faz o pontinho baixo aqui no meio. Faz as correntinhas e vai fazendo. No próximo, como eu fiz com quatro correntinhas, eu vou fazer também. E sempre assim. Aqui, em vez de seis, eu coloquei cinco. Só pra dar uma leve diminuidinha no... Dá uma cinturadinha na blusa, né? Não fica tão batinha. Essa blusinha bonitinha é fazer pra quem tá grávido, né? Fica bonito. Então, aqui, ó. Um. Dois. E três. Três correntinhas. Vem aqui no meinho. Aqui é dois pontos altos, gente. Então, eu já tô querendo adiantar o negócio aqui. Aqui eram quatro correntinhas. Eu tô fazendo três. Vem aqui no próximo e faço dois pontos altos no mesmo ponto. Três correntinhas. Vem aqui e faço um pontinho alto pra cada ponto alto. Esse aqui ainda é normal. E o próximo, três correntinhas. Aqui eu vou fazer os três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois, dois, e três. Puxo todo mundo junto. Vou fazer as minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Pulo já pro próximo bloquinho de três pontos altos. E faço três pontinhos altos puxadinhos juntos. Tá bom? A próxima carreira que a gente for começar, a gente vai... A gente vai caminhar, né? A gente caminha até aqui nesse primeiro ponto alto e faz os três pontos altos juntos. É só voltar um pouquinho o vídeo. Tem bastante explicação do começo da... Da blusa. Tá bom, gente? Agora sim, eu vou... Só voltei mesmo pra mostrar o... A parte de baixo do braço. Gente, eu tô gamada nessa blusa. Tô apaixonada por ela. Ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Vale a pena aí fazer. Gente, não esquece. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Dá uma forcinha pra mim aí. Porque eu não tenho patrocínio de ninguém, gente. Quem me patrocina, que é só meu esposo. E então, pra gente colocar mais videoaula no ar aí, a gente precisa da ajuda de vocês. Que vocês se inscrevam. Deixem um joinha aí pra mim. Façam seus comentários. Eu procuro responder todo mundo. E não esquece de ativar o sininho. E a hora que você aperta em cima do sininho, aparece algumas opções. Vocês clicam em cima de todas. Assim, toda vez que eu postar uma videoaula nova, o YouTube avisa vocês, tá bom? Então, eu vou terminar minha blusa aqui. Aí, depois a gente volta pros acabamentos. Pessoal, aqui, a blusinha tá quase pronta. Aqui no decote, a única coisa que eu fiz foi uma carreirinha só de ponto baixo. Na manguinha aqui, ó. Eu fiz duas carreirinhas de ponto baixo. Nós vamos fazer a outra manguinha juntas, ó. Que eu não acabei essa aqui ainda. Aqui embaixo, nós vamos começar a terminar a última carreira. Também vamos fazer juntas. Eu estou amando o resultado. No corpo, ela fica muito bonita. E aqui, gente, eu fiz com, acho que, 32 carreiras. Pra minha altura, eu achei que ficou boa, tá? Vamos continuar os acabamentos da blusinha? Bom, gente, aqui, ó. Tô acabando a... A carreirinha, né? Que é a outra agora que nós vamos fazer. Vai ser a última. Então, essa aqui é a penúltima, ó. Aqui eu vou fazer... Meus três últimos pontos altos puxadinhos juntos. E aqui eu termino com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No pontinho, porque esses três aqui eu comecei puxando junto, né? Então, eu venho aqui e fecho com um baixíssimo. Agora, a próxima carreira, que vai ser a última minha, gente. Eu vou fazer assim, ó. Normalmente, vou caminhando... Com baixíssimos, até chegar aqui no meu primeiro ponto alto. Caminhei. Caminhei aqui em pontinhos altos. Vou subir três correntinhas. Laçadinha na agulha. Um pontinho alto normal pra cada ponto da carreira de base, tá? Agora, aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Nesses dois... Nessas duas argolinhas aqui. Vou passar uma vez e vou passar a outra. Laçadinha na agulha. Eu venho nesse espacinho aqui, ó. Então, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Vai ficar assim. Faço mais três correntinhas. Volto aqui, ó. Nessas duas laçadinhas minhas aqui. Vou puxar uma vez. E agora, eu puxo as duas de uma vez. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho alto. Três correntinhas novamente. Venho nas duas argolinhas. Faço um picô. Laçadinha na agulha. Venho aqui no outro pontinho alto. Agora, tem o vãozinho aqui das quatro correntinhas, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Três correntinhas. Volto aqui. Faço um picô. Laçadinha na agulha. Venho no espacinho. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Volto novamente. Faço outro picô. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo lugarzinho. Faço outro pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha. Venho aqui, ó. Pego as duas laçadinhas. Puxo duas. Laçadinha na agulha. Venho pro primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto nas duas. Faço um picô. Laçadinha na agulha. Venho pro segundo pontinho alto. Três correntinhas. Outro picô. Laçadinha na agulha. Venho pro outro vãozinho aqui, ó. Das três correntinhas. E faço um pontinho alto. Três correntinhas. Volto aqui novamente. Faço outro picô. Laçadinha na agulha. Venho no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Segundo ponto alto da carreira de base. Outro ponto alto. E terceiro ponto alto da carreira de base. Outro ponto alto. Ficando assim. Agora aqui, a gente vai fazer quatro correntinhas. Eu venho aqui, ó. Eu vou pular. Todo ele aqui, tá? Venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. Vou pular esse daqui que foi puxadinho junto. Vou aqui no próximo. Faço três pontos altos. Minto, gente, aqui, ó. Eu faço um pontinho baixo. Desculpa. Voltando. Faço três correntinhas. Volto aqui, ó. Nas duas laçadinhas. Puxo uma vez. Puxo outra. Volto aqui, ó. No mesmo lugar. E faço um ponto baixo. Aqui também eu vou fazer um picôzinho. Subo quatro correntinhas. Vou pular esses três pontinhos altos juntos. Venho aqui pro próximo. Faço um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Agora, nós vamos começar a fazer novamente toda essa repetição dos picôs. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Nas duas argolinhas e faço um pontinho picô. Venho aqui, ó. No espacinho das três correntinhas, faço um ponto alto. Três correntinhas novamente. Outro picô. Laçadinha na agulha. Venho no primeiro pontinho alto. Introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Três correntinhas novamente. Outro picôzinho. Venho no segundo ponto alto e faço um ponto alto. Tá? Agora aqui, nós vamos naquele espacinho de quatro correntinhas. Três correntinhas. Novamente, faço um picô. Puxo e puxo. Laçadinha na agulha. Venho aqui no meio. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Faço um picô. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Então, vai ficar um picôzinho bem no meio do Vzinho aqui, ó. Esse aqui também ficou. Laçadinha na agulha. Novamente, três correntinhas. Volto aqui os dois. Faço outro picô. Laçadinha na agulha. Venho no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto nas duas aqui, ó. Outro picô. Venho no espacinho e faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui nos dois. Laçadinha na agulha. Agora, aqui, eu vou colocar um pontinho alto pra cada ponto alto da base. Aqui, eu não vou fazer o picô. Se vocês quiserem fazer, pode fazer. Faço três pontos altos normais. Fica assim, ó. Olha como que vai ficando o nosso trabalho. Agora, aqui, eu faço quatro correntinhas. Venho aqui no meinho das correntinhas. Faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Volto aqui nas duas. Faço um picô. Volto aqui no mesmo lugar da correntinha e faço outro ponto baixo. Subo novamente quatro correntinhas. E começo tudo de novo. Pulo esses três pontinhos puxadinhos juntos. E vou fazer três pontos altos. Agora, eu começo os picôs. Três correntinhas. Volto aqui nas duas. Laçadinha na agulha e venho aqui no primeiro espacinho e faço um ponto alto. Gente, agora, é só repetição até completar a nossa volta toda. Agora, o comprimento da blusa ou do vestido que vocês forem fazer ou da saída de praia, isso vai depender da altura do corpo de cada um, tá bom? Tem gente que gosta mais curtinho, tem gente que gosta mais comprido. A minha ficou assim... Como que eu posso dizer? Pouquinho assim acima do quadril. Uns quatro dedos assim acima do quadril. Pra mim, eu gosto desse comprimento de blusa. Então, aí vai do gosto de cada uma, como eu falei, tá bom? Se vocês quiserem fazer a saída de praia, é só prolongar no comprimento que vocês gostarem. Pode fazer longa também, que eu acho que vai ficar muito bonita. Só que assim, a partir do joelho pra baixo, vocês vão aumentando um pouco essas correntinhas aqui. Pra ela abrir um pouquinho, pra ela não ficar muito retona, tá? No caso, aqui, em vez de cinco correntinhas, coloca seis. E assim, vocês vão fazendo, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira aqui, volto com vocês a hora que eu estiver terminando pra gente fazer o acabamento da finalização dessa carreira. E volto com vocês pra mostrar a manguinha. Bom, gente, olha, tô terminando aqui a minha carreira. E aqui, ó, eu tenho as três correntinhas que eu comecei como meu primeiro ponto alto. Eu venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha de baixo pra cima. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Carreira pronta, posso cortar a minha linha. E aqui, eu dou o meu nozinho. E olha como que ficou a última carreira. Olha que lindo, gente, que fica. Tá? Agora, a gente vai fazer a manguinha. Olha, eu já fiz uma. Pra vocês verem como que fica a manguinha, ó. Na manguinha, eu coloquei duas carreirinhas de ponto baixo, como eu falei no outro vídeo. Aqui em cima, eu coloquei só uma carreirinha. Se sobrar linha, eu vou colocar mais uma. Mas, tá aqui, tá no osso, gente. Bom, gente, aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Aqui, a manga, se vocês gostarem dela, bem aberta assim, ótimo. Vocês começam introduzindo a agulha aqui embaixo do braço e circula fazendo ponto baixo, tá? A minha, eu fechei nessa junçãozinha aqui, ó. Essa com essa, ó. Então, essa partinha aqui, ela vai ficar mais fechadinha, tá? Porque, eu provei, eu achei que ficou muito aberto, eu não gostei. Então, eu fechei. Vamos lá, deixa eu tirar o nozinho que se formou aqui. Gente, também, aqui em volta do decote, ó. Se vocês quiserem fazer picôzinho em volta da manguinha, também pode, tá? Eu não fiz, porque eu não gosto muito dessa, desses picôzinhos, assim, na volta toda. Eu coloquei embaixo, eu acho que já tá de bom tamanho. Bom, gente, aqui, ó. Eu tenho essa junçãozinha com essa daqui, ó. Tá? De um lado e de outro. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, pra começar. E desse lado, tá? Porque eu vou fechar ali. Aí, eu vou passar a minha linha aqui, ó. E aqui, eu vou dar um nozinho. Já vou mostrar pra vocês. Deixa só eu fechar aqui. Então, aqui, olha, gente. Eu fechei essa parte aqui. Tá vendo? Então, ela vai ficar como a parte, como as partes de baixo aqui abertas, ó. Tá? Então, aqui, ó. Eu comecei. Em vez de eu começar aqui embaixo, eu vou começar daqui pra cima, fazer o meu ponto baixo, tá? Então, agora, aqui, é tudo normal. Eu vou introduzir a agulha bem aqui no meio. Vou fazer um pontinho. Uma correntinha. E agora, aqui, ó. Em cada espacinho aqui, olha. Aqui no meu, eu coloquei três pontos baixos. Tudo vai depender do braço de vocês, gente. Se vocês tiverem um braço mais gordinho, vocês podem colocar quatro pontos baixos nesse espaço de correntinhas. Eu coloquei só três. Já pulei pro outro aqui, ó. E aqui, eu vou fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Então, olha. Voltando aqui, que eu tive que dar uma paradinha. Aqui, ó. Em cada pontinho alto aqui, eu coloco um pontinho baixo. Nessa, nesse espacinho aqui, de três correntinhas, no meu, eu coloquei um só. Se vocês gostarem da manguinha mais soltinha, pode colocar dois, tá? Aí, eu já pulo aqui, novamente, para os três pontos altos e coloco um pontinho baixo pra cada ponto. Aqui, espacinho de três correntinhas, eu coloquei uma só no meu. Venho aqui, faço um pontinho baixo, um pontinho baixo. Aqui, espacinho de três correntinhas, eu coloquei uma só. Um pontinho baixo só. Isso, é pra dar uma leve apertadinha na manga, né, gente? Quem gosta, ela bem fofa, bem larguinha, porque ela fica bem, assim, onduladinha. Quem gosta, pode fazer aqui, com cada espacinho de três correntinhas, colocar dois pontos altos. Nesse espaço maior aqui, ao invés de colocar três pontos baixos, colocar quatro. Então, vai a critério de cada um, tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Aqui, ó, aqui, eu coloco só três pontos altos, pontinhos baixos. Já pulo isso aqui, a minha eu pulei. Quem quiser, que nem eu falei, pode fazer um ponto alto aqui, ó. É um ponto baixo aqui. Eu já pulo pra essa aqui, já coloco mais três pontos baixos, ó. Uma, duas, três. Tá vendo? Então, vai dando uma diminuída. Um pontinho baixo pra cada ponto alto da carreira de base. Aqui nesse espacinho, um. Volto aqui novamente e coloco um pra cada ponto alto. Um ponto baixo pra cada ponto alto. Aqui, um. Aqui, um. Eu pulei isso aqui, não fiz aqui no meio. Se você quiser fazer, pode fazer. Já fui pro outro ponto alto. E assim, gente, eu vou contornar toda a minha volta. Acabando, eu volto aqui com vocês. Aí, eu vou fazer a segunda carreirinha e a blusa tá pronta. É uma blusa fácil de fazer, não é difícil. É gostosa de trabalhar os pontos dela, não cansa, não é aquele ponto que cansa. Infelizmente, eu não consegui linha dessa cor pra mim fazer. Porque a minha vontade era, mesmo, de fazer uma saída com ela. Aí, no caso da saída, as manguinhas, eu não iria apertar. Eu ia deixar bem larguinha mesmo, porque saída de praia é gostosa, bem larguinha, né? Mas, infelizmente, não tem. Então, eu vou contornar a minha volta toda aqui. E aí, depois eu volto com vocês. Gente, terminei a minha volta aqui. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho que eu comecei, eu introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Então, olha. A primeira carreirinha de pontinho baixo ficou assim. Como eu fiz no meu duas, na manga, então, eu vou fazer novamente. Olha, levantei uma correntinha, volto no mesmo lugar, faço um pontinho baixo. E agora, aqui, ó. Pra cada pontinho baixo que você fez nessa primeira carreira, você coloca um. Aqui, gente, se vocês quiserem, nessa carreira, fazer os picôzinhos também pode, tá? Olha, sobe três correntinhas, volta aqui nas duas, ó. Aí, vocês podem dar um espacinho de, vamos supor, um, dois, três pontinhos baixos. Aí, novamente, faz três correntinhas, volta aqui nos dois e volta aqui. Então, não fica feio, não, tá? Fica muito bonitinho. É que eu não gosto de muito picôzinho na roupa. Tem peça que vai bem, né? Mas, assim, na gola, nas mangas, eu não gosto. Então, eu vou continuar aqui, ó. Só com os pontinhos baixos mesmo. Bom, gente, é isso aí. Daqui a pouquinho, eu posto o vídeo da blusinha prontinha. Quero agradecer a participação de todos aqui no meu canal. Pedir a Deus que abençoe cada vida. Que abençoe cada lar. Que Deus traga a cura pra essa pandemia. Que essa vacina seja eficiente. E que Deus abençoe cada um de nós, né, gente? É isso aí que eu peço a Deus todo dia. Não se esqueçam aí de se inscrever aqui no meu canal. Deixar um like aí, deixar comentários. E ativar o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube vai avisar vocês. Tá bom, gente? Até a próxima videoaula. Fiquem todos com a benção de Deus. Um beijo no coração de cada um. E aí E aí